Muitas pessoas procuram Portugal pela qualidade de vida, né? E temos qualidade de vida em Portugal? Vou comentar pra vocês um pouquinho sobre isso aqui. Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal, compartilha as minhas experiências e falo pra vocês, sempre me perguntam sobre documentação. Eu não faço documentação, não trabalho com esse tipo de coisa, eu não sou advogado. Então pra esse tipo de recurso eu falo pra vocês, procure um profissional, um advogado que seja autorizado pra trabalhar em Portugal pra você não ter dor de cabeça com isso, né? Então bora lá pro vídeo, bora falar se temos qualidade de vida em Portugal ou não. E aí, pronto para a próxima viagem? A Viva Viagens tem oportunidades pra você conhecer lugares incríveis no Brasil e no mundo. A Viva tem pacotes promocionais para Portugal, aproveite. O contato da Viva está na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo. Eu tô aqui agora na Vila da Batalha, umas vilazinhas, né? Aqui da parte de Leiria, que eu estou morando. Arrendei ontem um, inclusive vai ter um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês por apenas 300 euros, galera. Temos qualidade de vida? O que é qualidade de vida pra você, né? Primeiro você tem que fazer essa reflexão. Qualidade de vida pra alguns é só dinheiro, pra alguns é segurança. Então vou falar o que eu tenho aqui na Vila da Batalha. Primeiro, já vou abrir o jogo pra vocês. Encontrar um arrendamento barato é muito difícil. Eu dei muita sorte. Vou explicar pra vocês no próximo vídeo, tá? Mas tá difícil. Isso daí é o que complica um pouquinho as pessoas com questão da qualidade de vida. Encontrar um lugar pra viver que seja de um valor acessível, né, gente? Isso daí é o que pesa pra muitos. O que eu sempre falo pras pessoas. Se quer ter qualidade de vida, é um casal, tem que trabalhar os dois, tá? Um somente trabalhando. No início, principalmente, é bem pesado. Porque no início é o que é mais complicado pras pessoas, né, que vêm viver em Portugal. Agora, se for uma pessoa sozinha, pra ter um pouquinho de qualidade de vida, não vai conseguir alugar uma casa sozinha. Então vai ter que alugar um quarto compartilhado, né? Normalmente, quarto compartilhado não. Alugar um quarto numa casa que é compartilhada. Normalmente, aqui na região, tá em torno de 200 a 250 euros um quarto, com as contas todas inclusas. Então a pessoa trabalhando sozinha consegue se manter aqui na região de Leiria tranquilamente. Agora, uma família que quer alugar uma casa, tá um pouquinho complicado. Uma média de 500 euros. Aí o pessoal tá alugando um apartamento T2 ou T3, dependendo da onde. Então um casal trabalhando ainda consegue pagar as contas, né? E sobra um pouquinho pro final do mês, se souber administrar bem isso daí. Só que pra ter qualidade de vida, morando no interior. Tem que ter um carro, né, gente? Tendo um carro, facilita muito pra ir trabalhar, pra se locomover, as compras. Eu sempre falo pra vocês, e anote isso daí. Fora de Lisboa e Porto, um carro é necessidade, tá? Transporte público funciona bem nas capitais, só Lisboa e Porto. Fora isso daí, tem que ter um carrinho. Senão você vai passar perrengue, sim. Vai ficar um pouco complicado pra você. A falta de um meio de locomoção, né? Você tem que ter, porque faz falta. Agora, qualidade de vida, segurança. Tem segurança aqui? Se olhar aqui atrás, crianças estão brincando, tem o pessoal passeando. Então isso daí é bem tranquilo, referente à segurança. Trabalho? Tá tendo ainda, pra quem tem os documentos mínimos, né? Tem gente que vem pra Portugal, não tem nenhum documento. Aí fica complicado, então a pessoa tem que se planejar bem. Saber aonde ela vai querer morar. Quais tipos de documentos são necessários pra poder trabalhar. Porque não adianta uma pessoa vir pra cá sem documento nenhum. Agora, uma pessoa que consegue se planejar certinho, consegue fazer as coisas como tem que fazer. Vou sair desse sol aqui que eu tô brilhando mais aqui. E consegue, sim, morar em Portugal ou qualquer lugar do mundo. Trabalho tem, só que as pessoas não têm aquela paciência de início. Porque, por exemplo, você vem morar em Portugal, se mudou de país, tá se estabilizando. De começo, não vai ganhar grandes salários normalmente. Então a pessoa tem que ter paciência até se estabilizar pra conseguir um salário melhor. Eu mesmo, quando cheguei em Portugal, eu ganhava salário mínimo. Na época era 580 euros. Hoje eu trabalho numa empresa portuguesa, aqui de Portugal, que me envia pra outros países pra trabalhar. Já trabalhei pra essa empresa na França. E, teoricamente, pra essa semana eu tenho que ir pra Inglaterra. Quem me acompanha no Instagram vê em tempo real, né? Então se você não me segue no Instagram, me siga lá, Thiago Sniper. E essa empresa paga acima de 2 mil euros por mês. Mas eles vão falar, Thiago, é impossível. Impossível não é, gente. Impossível é pra quem não tem força de vontade. Fica colocando empecilho pra tudo, né? Tem aquelas pessoas que não procuram melhoria e ficam Ah, é impossível, é mentira. Gente, eu trabalho nessa empresa portuguesa, porém eu já tenho título de residência. Então isso daí é um requisito mínimo. Até eu chegar onde eu tô hoje, eu tive que comer muito capim por aí. Eu tive que ralar, gente. Tive que carregar peso. Tive que trabalhar em coisas que eu não gostava. Inclusive, nessa empresa eu trabalho em algo... Não vou dizer que é o que eu gosto, mas dá dinheiro e é honesto. Eu tô trabalhando. Pra mim não tem tempo ruim, não. Então, requisito de... Segurança temos ainda em Portugal. Minha filha estuda numa escola de qualidade em Portugal. De ensino gratuito. Eu pago somente alimentação, né? Que dependendo quem tiver o escalão, às vezes nem a alimentação paga. Olha isso daqui, a praça que eu tô aqui, gente. Bem cuidado. É bonito o lugar. É tranquilo. E as coisas de supermercado que subiram os valores, não foi só aqui em Portugal. Foi no mundo. Se eu olhar aí no Brasil, comenta aí embaixo. Subiu os preços das coisas? Com certeza subiu. Aqui em Portugal subiu? Subiu. Estados Unidos subiu? Subiu. Então, isso daí é um geral. Se fosse só em Portugal, eu concordava em falar que Portugal aumentou muito os preços, tal. Concordo que aumentou. Mas se eu olhar no geral, em outros países também subiu. Então, na exclusividade de Portugal. Isso daí foi geral no mundo, né? Não teve como fugir. Eu enxergo que hoje eu tenho mais qualidade de vida aqui do que no Brasil ainda. No Brasil, por mais que seja um país maravilhoso, que eu amo, eu não consigo ter a qualidade de vida que eu tenho aqui em Portugal. E eu falo pra vocês, se me perguntarem, vale a pena morar em Portugal em 2023? Vale. Ainda vale a pena. Só que tem que ser bem planejado. Faça um planejamento estratégico, psicológico e financeiro. Ou tente tirar o visto de trabalho, que é uma boa opção agora, né? Se vocês quiserem um visto... Ou um visto. Se vocês quiserem um vídeo sobre o visto de trabalho, procura de trabalho aqui em Portugal, comenta aí embaixo, que eu tento procurar um advogado pra eu gravar um vídeo com ele. E perguntar um pouquinho mais sobre esse visto, como funciona e quem pode tirar. Portugal facilitou demais pra quem quer vir pra Portugal. Então vou ver se eu consigo um profissional na área, que se disponibilize a estar gravando comigo, né? Pra eu não estar falando besteira aqui pra vocês. E trago um vídeo pra vocês. Comenta aí embaixo se vocês querem saber um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um vídeo rápido. Tô aqui em Vila da Batalha. E daqui a pouco eu vou gravar o meu T1, onde eu tô morando pra vocês verem. Um abraço a todos. Dá um like aqui embaixo. Quem não é inscrito, se inscreva. Porque isso daí ajuda a entregar pra mais gente e fortalece o canal. Tamo junto.